E vocês, bem-vindos a mais um vídeo de captura é bandeira, galera. Hoje a gente vai jogar aqui um pouquinho disso, que eu acabei de falar que eu não vou repetir. Galera, hoje a gente tem que capturar pelo menos uma bandeira. Eu vou ler as regras. Não tem regra, galera! Vamos continuar aqui. Galera, eu vou invadir direto. Não tem aqui um negócio ali, ó. Vou invadir direto o do time azul. Mano, tá? Eu vou mostrar pra vocês minhas caixas escondidas, que eu acho que vocês já viram. O time azul também tem isso, eu vou subir por ela. Pra mostrar pra vocês, só que eu vou subir no shift. Porque eu sou muito medroso. Vamos pegar bloco, galera. Ah, droga! Filho da mãe! Filho da mãe! Filho da mãe, ó. Eu sou raicório. Caralho, acho que eu tô lá. Ai, filho da mãe. Isso, boa! Ataca ele! Ataca, 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 letaca, ataca, ataca, letaca, letaca, ataca. Boa! Vem com meu pozinho. Botei minha bochechinha. E comi a morta do pão. E a espada aqui, galera. Fica no shift. Boa! Eu sou covarde. Eu sou covarde. Eu sou covarde. Eu sou covarde. Eu não quero lutar contra esses caras. Vou subir assim. Ah, eu tô com medo de subir lá. Aí chega de ficar por cima de mim. Eu soube. Eu soube. Não, eu tô com medo de subir lá. Ele passou do meu lado. Eu sou covarde. Olha lá, tem um picareta. Vai! Pula, pula, pula. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Você chega, Fernando. Você chega, Fernando. Chegou, menino. Menino bom. Menino bom. Aqui, ó. Ele pegou o arco, não. Não, ele pegou. Filho da mãe. Fecha aqui, fecha aqui. Mano, os caras do time azul é muito burro. Eles não protegem. Galera. Eu não tô falando que ele é ruim. Esse daqui é um time bom. Mas, cara, esse daqui... Mais ou menos. Se eu fosse eles, eu pegava muito bloco. Muito, muito. Fazia uma proteção gigante. Eu já fiz isso uma vez. Isso daqui é as bandeiras dele. A gente pode usar como bloco. Não entendo, mas tudo bem. Não era, hein? Mano, eu tô com medo de podegar. Eu passo com o bloco, eu passo. Passa com o moto. Vai, 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 vai. Você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. Não! 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 Que bosta, galera! Vou entrar de novo no server e já vou. Fala pessoal, desistiu de jogar Capture The Flag E pra quem não sabe, é um joguinho que você tem que cavar pros oito Tipo, é tipo um bolo Você tem que cavar pros outros caírem Quando os outros caírem, você vence Go Aí você ganha essa pazinha aqui Dona o chico Ah, nossa O que é esse lugar? O que é esse lugar? Sai meio É do lugar mesmo Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos pra cá Aqui É um parkour aqui, ó Com náusea A filha da mãe Filha da mãe A filha da mãe A filha da mãe Um bot Olha o cara já me vem Mano, o cara já está me procurando O cara já está na primeira camada Mano, o cara está pondo Ah, mentira, o que ele está pondo aqui? O que eu posso ver é só Vipe, galera, para quem não sabe Tem umas bombinhas Esses bombinhas são chatos Porque, tipo, você pode Aí, uma dessas Ou quebrar, galera Porque eu não quero mostrar como ela funciona Ela é muito ruim Galera Ah, mentira Pula, pula, pula Olha, gente, eu não Não mostra como eu sou Não pode parar Para nós, filha da mãe Ah, filha da mãe Não, não, não Não, não, não Oh, bicho Get out of the way Get out of the way Oh, Kellen Get out of the way Toma 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 Aqui, ó You 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 On The Game You Is On The Game You Is On The Game Eu não Posso Se eu não venço no Capture The Flag Eu venço aqui, mano Só Morra, idiota Me mata para tu ver Em testificate Agora Agora eu só vou jogar mais uma partidinha La Roi Em homenagem àqueles games que gostam do Mario Eu vou aqui, ó Não, mais uma não Mais várias, galera 3, 2, 1 Começou, começou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, tem super pan Super boost Isso Destruiu A porra do Mario Aí, ó Ai, ha, ha, ha É muito legal isso Galera Hoje eu já vou subir A Ah, tem Ah, ele programou isso Tenho certeza, velho Vou jogar mais uma partida de Mario E já vou, galera Galera, não veio do Mario Mas veio desse daqui Que é legal também Mas a bosta é que só tem uma camada Esse que é o ruim desse daí Vamos aqui Ai, mano 5, 4, 3, 2, 1 Se move, se move, se move Já bota pra os caras caírem aqui, né Bota pra os caras caírem aqui, né Os os pergustes Não quebra essa bosta De Filha da polícia Galera, eu vou mostrar como eu saio aqui Pra vocês saírem também É daquele portalzinho ali Tomara que eu ia lá no nome do Mario, galera Galera Ah, eu vim no nome do Mario Mas eu vim com o modo espectador, galera Tá aqui É o do Mario Ah, toma Toma, lixo Toma, lixo Entrou lá de novo, galera Tá gravando isso Vamos tentar entrar de novo Olha o que aparece Fora minha, galera 3, 2, 1 Ai, ó, viu? Vocês viram o que aparece Vamos continuar jogando Uns minigames Só que eu vou no Hypixel Posso falar Vamos o que, galera Vamos no Brau 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 Ele que é Brau 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 Braa Bra Brau 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 É ela que é Brau 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 É ela que é Brau Num lugar escondido, galera Que ninguém consegue ver Luz o 7 Chave, calma Ganhei aqui, né, meu Olha uma garotinha aqui Susana Pérez Na pepeca Tô brincando Vem cá, Susana Entrou morta, garota Não, tu tem nome de gay Ih, ô, 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 tá me estranhando, tio Ô, tio, tá me estranhando Ah, não, tu tem nome de gay Ai, ô, ô, tá me estranhando Ai, ô, tchau 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 esse jogo não véi vai 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 menina não vai não segura o tchan 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 fungoto é só eu fungoto ai eu tinha conseguido esse demônio não tivesse me atrapalhado da polícia ah mano eu achei que tava em sininho assim no pau tô brincando 321 e começou galera esse é o brau pvp galera pior galera daqui a pouco vai dar 14 minutos de vídeo ai 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 eu só vou jogar uma partida ai 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 uma partida quando der aqui 14 e 59 galera eu não consegui 59 não impossível de conseguir 14 e 20 eu paro o vídeo se galera não der pra jogar esse bem game eu boto no próximo vídeo galera eu vou terminar o vídeo por aqui valeu foliu e fui tchau e aí e aí e aí e aí Obrigado.